Eu preciso me conter Por que você me olha tanto assim? Eu faço de tudo pra te evitar Mas você tá dentro de mim Sua voz me faz temer Um toque, um covige em seu olhar A chama quente, doce do prazer Toda hora quero amar você Você é o meu conto lingerie A dor e o sabor igual Desprotegida no teu vestido azul Me domina, me deixa normal Uma viagem, noites de verão Areia sobre o seu corpinho nu Além da nossa imaginação Quatro noites de amor sem tabu Eu preciso me conter Por que você me olha tanto assim? Eu faço de tudo pra te evitar Mas você tá dentro de mim Sua voz me faz temer Um toque, um covige no teu olhar A chama quente, doce do prazer Toda hora quero amar você Você é o meu conto lingerie A dor e o meu conto lingerie A dor e o sabor igual Desprotegida no teu vestido azul Que domina, me deixa normal Uma viagem, noites de verão Uma viagem, noites de verão Uma viagem, noites de verão Aranha sobre o seu corpinho nu Além da nossa imaginação Quatro noites de amor sem tabu Uma viagem, noites de verão Aranha sobre o seu corpinho nu Além da nossa imaginação Quatro noites de amor sem tabu Beleza galera Tá aí o meu grande amigo Kiko Canela Acabou de chegar aí O homem da Unopal Tá ali no meio do povo com a galera E também meu grande amigo Gilson da Santa Efigênia O homem do áudio e vídeo É o homem que fornece as luzes Para as bandas Microfone, mesa de som Liga pra ele gente Gilson da Santa Efigênia O homem é baiano Tá aqui visitando a gente Chega mais aí